Tu que tá aí, tá, querido? Pode, querido? Aí tá bom o playback, nessa altura tá bom, ó Cadê quem tá agradecendo aqui a Deus? Sacode o ombro do teu irmão, fala Eu não vi você agradecer ainda, não Eita, bonito, hein? Quanto? Eu cheguei, hein? Nesta igreja Houve o ombro do de branco Que eu vi passar Entre vós, mistério Eu vi Vi os vestes renovar E mistério Eu vi o linguajar de anjo Muitos mistérios no templo a parar E o voo foi andando lentamente Uma voz de autoridade Quando subiu o altar Branava Levanta a voz assim que você dá uma glória bem forte Sou eu que abençoa Sou eu que abençoa esta igreja Sou eu que renovo as alegrias Sou eu que dou o livramento Ou eu que abençoa esta igreja Eu vero Pelo meu povo E esta igreja bem Tá faltando uma glória aí Cadê a glória? Sete anjos Já se posicionaram A última traveira Eu tenho ovelhas E este tem outros aprisos Na má ordem Todas se reunirão Pelo grão Portão celestial Passará Passará Uma grande multidão Este povo Que fez Caimilou Este povo É minha noiva Aponta esse dedo lá no céu assim Só quem crê que vai ser salvo Para morar lá em Sião Sou eu Sou eu Que abençoa esta igreja Sou eu Que vou abençoar agora Este lugar Aqui é santo E o inimigo Fica lá Do lado de fora Meus amigos Estão aí Acampados Eu sou Noiva Ouça Noiva Minha Eu sou Jesus E esta igreja É minha Eu sou E esta igreja É minha Eu sou Jesus Solta aí o relógio de Deus Meu filho Solta aí Pode ficar adorando aí Enquanto chega lá Deus vai te renovando No louvor também Quem está agradecendo a Deus aí Eu sou Eu sou Eu sou Eu sou Obrigado.